Projeto palco livre, diretamente do SIC aí, mano, capuca, juro ao vivo, satisfação total, mano, julho, é nóis Revolução pelo amor, só se for senhor, vejo no rosto a dor, não tem perfume a flor É só ódio, rancor, a vida não tem mais valor, e tudo que era lindo na terra perdeu a cor E quando o amor vai embora, eu vejo que o gueto chora, só guardo na memória A triste trajetória, de várias histórias, vividas num presídio, nos grilhões, no exílio, no mundão, deixou um filho Ferido, machucado, sete metros, frustrados, não se humilha no farol, por miseros centavos Prefere ir pro crime, ou sei avião na boca, no pé, o tênis, Nike, vestindo as roupa louca Eu vejo os sonhos morrendo, os pivete, tudo novo e crescendo, se aparecendo, trilhando o mau caminho O final é fúnebre dentro de um caixão, flores e velas pra quem vive, pique ladrão Tal é o caminho de todos os gananciosos, quem assim procede, bate medo Minha alma chora, meu semblante, tristeza, ao ver quantos manos bons de talento A gente perde conformados com o tempo, com a vida que vive, no final de semana ainda tem direito A brinde, comemoram a vida e o coração sua ferida, tua alma agoniza, você procura a saída Tem olhos mas não vê, não consegue perceber, duro de coração, sem noção Pra entender que a discussão com seus pais, te faz perder a paz Aonde tá a honra e o amor, meu bom rapaz, assim não tem revolução A função tá sem visão, perderam o foco da missão Agora a mulher e Xandão, o dom divino foi roubado Vamos tudo pro buraco, geração de homens fracos, cegos Roupar com as tentações do mundão, te deixou contaminado pela febre do dólar Que afeta os aliados, querem todos ser notados pelos status que tem Comprar Mercedes-Benz, dar rolê de mil e cem O plano perfeito é o bote do carro forte, tipo cão com os pet Cego atrás do malote com a quadrada na cintura, teme só a sepultura Mas me diz o que que vale, tanta luxúria na vida bandida, irmão, cê tá de chapéu Chega de provar o gosto amargo do fel, terra que emana leite e mel É pra filha e não réu, Deus não quer te ver no inferno, negui E se no céu, guerreiro revolucionário, almeja a revolução O coração bate forte pelo êxito da missão A vida de uma criança vale mais que milhões Sozinha, com fome nessa guerra de leões Temos que combater o inimigo que impera Que se conta no DF, no Batel, na favela Me sonha em meias trevas, cheia de canibais Numa terra sem lei, loucos por reais Só maldade no olho, selvagem, branco e crioulo Todos em busca do ouro Mas infelizmente esquecem do maior tesouro O maior tesouro O maior tesouro, cê sabe qual que é? É o amor, irmão É preciso ter amor Aí, mano, o gueto é um jardim cheio de fé e esperança Rango que faz mal, prepara o terreno Cê é meia e regue, cuide Seja paciente Esteja preparado porque haverá pragas secas ou excessos de chuvas Mas nem por isso, minha gente, vamos abandonar nosso jardim Né não? Aí, irmão, no coração tem que ter amor Porque a inteligência sem amor te faz perverso O juiz sem amor é implacável A mulher mais bela do mundo Sem amor é ridícula Políticos sem amor são egoístas Um presidente sem amor é tirano A oração sem amor te faz religioso A cruz sem amor se converte em tortura A fé sem amor te deixa fanático, irmão Aê, aê Jesus Cristo É a fonte de amor Que você e eu Tanto precisamos Satisfação total aí, mano Júlio, palco livre Projeto Cajuru É nóis que tá Tchau 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 Tchau